A engenharia sempre esteve presente em nossas vidas. E neste momento está sendo ainda mais importante, mostrando mais uma vez que engenheiros, agrônomos e geoscientistas trabalham pela vida. CREA Santa Catarina. Engenharia para a vida. E o frio já deu as caras, pelo jeito vai ficar. Algumas regiões já registraram geada em pleno outono e está colaborando para aquecer o comércio, as vendas para o Dia das Mães. Pelo jeito vai ser melhor do que o ano passado. Isso aí, vamos ver, né? O frio já chegou ao estado. Novamente, as regiões mais altas da serra apareceram assim. Já é o terceiro dia consecutivo de geada, com termômetros marcando menos 5 graus, o que já dá pistas do que vem por aí. Com a chegada do frio, o comércio entra numa nova fase. É a época de vendas de agasalhos, sapatos, aquecedores e outros itens que garantem o conforto para essa estação. E os lojistas estão otimistas, mesmo com a pandemia. A expectativa é de aumento de vendas na comparação com o ano passado. O frio chega junto com uma das datas mais importantes do ano para o comércio, o Dia das Mães. Pesquisa realizada junto aos lojistas mostrou que 53% dos empresários esperam aumento nas vendas. Eles estimam um acréscimo de 4% em relação a 2020. Roupas e calçados lideram a lista de intenção de compras de presentes. A expectativa é boa. Essa mudança de estação traz movimento em toda a cadeia, principalmente na expectativa da chegada do frio e do Dia das Mães. Então, essa cadeia acaba circulando e empurrando outros segmentos juntos. Rose tem uma loja de roupas. Os clientes já estão indo ao local para procurar as peças mais quentes. Nós estávamos passando por um período de baixas vendas, né? E com a chegada dessa frente fria coincidindo com a data do Dia das Mães, a gente já percebeu que já está aquecendo as vendas e principalmente a procura por blusas mais quentes. Se o tempo gelado ajuda a aquecer as vendas, o comércio pode esperar mesmo o movimento, porque vem mais frio por aí. Esse comportamento deve acontecer agora no mês de maio. Episódios de frio forte com geada ampla pode já estar acontecendo novamente e inclusive de uma maneira até um pouco mais abrangente.